Estação do metrô Tiremkê, Kiev. Olha aqui, eu gosto muito do metrô de Kiev. Estações são bonitas. Olha aqui. Olha essa gente. O metrô de Kiev é muito bonito, eu gosto de cada estação. Adoro. Olha essa gente. Sou eu, Joana. Oi. Maravilhoso. Não se esqueça. Não se esqueça. Não se esqueça. Estação Tiremkê.